A Bíblia é a carta de Deus para o homem escrita por diversos servos de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Conforme disse Paulo ao jovem Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essas sagradas letras podem tornar um homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segunda Timóteo 3, 15 ao 17 A Bíblia não é somente um livro de conselhos, conhecimentos, mas é principalmente um livro de vida, pois Deus quer dar a sua vida ao homem. Jesus disse aos judeus que examinavam as escrituras, mas não queriam ir até Ele para ter vida. João 5, 39 e 40 E hoje, o Espírito é quem dá vida. E as Suas palavras são Espírito e são vida. João 6, 63 A Bíblia serve como trilhos para os cristãos, com o fim de não nos desviarmos dos princípios de Deus. Todavia, sem o motor, a locomotiva que está sobre os trilhos não se move. E o Espírito é o motor. É quem fornece a força motriz para seguirmos adiante. Que equilíbrio perfeito! Temos a Bíblia e o Espírito. Temos a Bíblia e o Espírito.